Música Rafael Toloi nasceu na cidade de Glória do Oeste, no Mato Grosso, no ano de 1990 e se tornou um grande jogador de futebol. Formado nas categorias de base do Goiás, Toloi estreou pela equipe profissional em 26 de março de 2008, atuando na vitória por 4 a 1 sobre a Jataiense pelo Campeonato Goiano. No decorrer dos anos, Toloi foi se destacando ainda mais no futebol. No dia 19 de março de 2021, o técnico Roberto Mancini convocou Rafael Toloi pela primeira vez para defender a seleção italiana em jogo válido pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo FIFA de 2022. Após vencer a Eurocopa pela seleção italiana, Rafael Toloi teve seu merecido descanso e o lugar escolhido foi sua terra natal, a cidade de Glória do Oeste em Mato Grosso. Depois de rever amigos e familiares, o jogador concedeu uma entrevista coletiva à imprensa da região oeste do estado de Mato Grosso. É um prazer recebê-los aqui na nossa cidade, na minha cidade, em Glória do Oeste. Agradeço a compreensão de todos, porque para mim é bem difícil, eu tenho poucos dias e a forma de poder falar com todos era fazer essa coletiva de imprensa com todos juntos, né? Porque o tempo é curto, semana que vem já estou indo embora, então estou tentando aproveitar um pouco também com a família e com os amigos. Dois anos já que não vinha para casa, por motivo que todos nós sabemos da pandemia que ainda existe. Mas estou muito feliz de estar aqui hoje e de receber todos vocês, espero poder responder as perguntas de todos. Há seis anos jogando pelo clube Atalanta, Rafael destaca a satisfação de ter seu talento reconhecido pela seleção italiana. Quando eu recebi o convite, que o treinador me ligou, eu fiquei muito feliz, porque, como eu disse, é o reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito já há alguns anos, e não poderia dizer não. Fiquei muito feliz e depois de ter sido convocado para a primeira partida das eliminatórias da Copa do Mundo, veio a Eurocopa e tinha ainda as dúvidas se eu poderia ir ou não para a Copa, até porque a FIFA me liberou muito próximo da Eurocopa para poder jogar, né? E mesmo assim o treinador me levou para a Eurocopa, tive a oportunidade de jogar alguns jogos, entrar em outros, e tive a oportunidade e a felicidade de ser campeão, né? Que é um título que a Itália não conquistava há mais de 53 anos. Então, eu estou muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida, muito feliz de estar na Itália, era um sonho meu, quando eu era pequenininho aqui na Glória, né? Quando a gente conseguia ver algum jogo com o Internacional, era sempre das equipes italianas, então eu sempre sonhei em jogar no campeonato italiano, então, estou muito feliz. Toloi ainda fez questão de destacar toda a luta que enfrentou até chegar o auge de sua carreira no futebol, enfatizando principalmente a sua vida na cidade de Glória do Oeste. Eu cresci aqui na Glória do Oeste, uma cidade de 3 mil habitantes, né? E isso, e de pequeno, quem me conhece sabia que eu estava sempre com uma bola de braço no braço, ia jogar, ia treinar. Tinha uns 10, 11 anos, já jogava no Amador, né? Entrava no caminhão vasculante aí com o pessoal, ou no ônibus, ia jogar na região. Porque eu sempre gostei de futebol, sempre sonhei em me tornar um jogador de futebol. Depois eu fiz um teste no Cuiabá, no Flamengo, devia ter 11, 12 anos. Então o Borgato me ajudou, me levou, o Godoy naquele dia me levou também. E fui aprovado, depois fui para o Rio de Janeiro, mas da Glória, era uma diferença muito grande, com 11 anos, 12 anos, morar no Rio de Janeiro. Então a gente ficou lá duas semanas, depois decidimos voltar. E depois tive a oportunidade de ir para o Goiás também, onde algumas pessoas me ajudaram, foram muito importantes. no início de tudo, né? Minha família, meus amigos aqui, as pessoas da minha cidade que sempre me ajudaram. E lá, vivi de tudo um pouco, morei em um posto de gasolina, morei em kitnet, sozinho, nos 13 anos, até melhorar a minha condição, até chegar no profissional. Não foi fácil, mas sempre acreditei. Chegou um momento que falei, ah, não dou conta mais, quero desistir. Mas aí minha mãe também foi pulso firme, falou, não, você não quer isso, você tem que continuar. E as coisas deram certo, acho que você tem que acreditar nos seus sonhos, nunca pensar que está bom, você pode sempre melhorar mais, você pode chegar sempre mais longe. E não existe impossível, não, acho que acabei me tornando um exemplo, né, para as pessoas aqui da nossa região, para as crianças também, que sonham um dia. O jogador ainda deixou claro a vontade de montar um projeto para ser trabalhado junto aos jovens da região oeste do estado de Mato Grosso, beneficiando assim, aqueles que sonham também em conseguir uma vida melhor através do futebol. Com certeza, meu intuito é mais para frente, quem sabe eu abrir uma escolinha e depois com outros filiais nas outras cidades vizinhas, eu acho que seria um projeto muito bacana poder ajudar a toda essa garotada. E depois, adoro, né, quando vem fazer um joguinho aí com os amigos da região e tudo, sempre, todo ano a gente fez, esse ano, infelizmente, não vamos poder fazer por conta da pandemia, mas se Deus quiser, o próximo ano, quando eu voltar, as coisas vão estar melhor para a gente poder brincar um pouquinho também. Na próxima semana, a Toloi retorna para a Itália, já que ainda tem muitos trabalhos pela frente, e o jogador aproveitou para deixar seus agradecimentos a toda a população matogrossense. Agradecer a todos vocês por estarem aqui, imagino que não tenha sido fácil, né, mas era, como eu disse antes, era a única forma de poder atender a todos. E agradecer a todos da minha cidade, da região, do estado de Mato Grosso, pelo carinho, pela torcida, né, por mim, pela Itália, eu acho que sem vocês, sem a ajuda de todos vocês, sem a torcida de todos vocês, eu acho que não seria possível chegar onde eu cheguei hoje. agradecer a todas as pessoas que fazem parte da minha trajetória ao longo desses anos e dizer que não para por aqui ainda, mesmo com 30 anos, eu espero jogar ainda, jogar ainda mais alguns anos e espero poder dar novas alegrias a todos. Muito obrigado pelo carinho de todos e todos são muito importantes para mim e moram no meu coração. Obrigado.